Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno da RBCAG e hoje eu vou ensinando a vocês a fazer um projeto de movimento de terra. Esse vídeo é feito especialmente para os alunos do CACA de edificações no terceiro semestre. Então aqui como exemplo, nós temos o limite do terreno, que é essa figura irregular, e no aranja nós temos as cores de milho. Eu quero fazer a construção desse terreno, levando em consideração que eu vou ter um platô, uma base, uma determinada cota. E eu não vou ter calude, eu vou ter muro de arrimo. Para quem não sabe, o muro de arrimo é uma estrutura, uma parede, que vai segurar o maciço de terra. Então, para eu fazer o projeto, eu primeiramente tenho que fazer o que? Traçar o eixo principal. Então, eu vou criar aqui um layer, chamado eixo principal. Vou colocar a cor vermelha, e vou desenhar ele no meio. Muda a cor. Tá certo? Se você colocar as curvas, o projeto em 3 dimensões, clicando aqui no cubo, você vai ver que o terreno, ele vai ter, esse terreno vai ter um desnível de mais ou menos 10 metros. Então, ele tem um aclível considerável. Se você digitar plan, ele volta na visão 2D. Então, aqui eu criei o meu eixo principal, e eu vou fazer um estaqueamento aqui. O que que é um estaqueamento? É um alinhamento com o intervalo estabelecido. Então, eu vou criar um boquinho de uma estaca. Comando line. Vou colocar como um. E aqui eu coloco o texto. O texto é muito grande. Posso colocar o estilo centro. O tamanho dele é 2D2. Vou criar um bloco. Comando B. Escrevo stack. Pick point, que é o meio. Seleciono. Gão enter. O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o estaqueamento ao longo desse eixo. É importante estabelecer que o eixo principal, ele tem que ficar para fora do limite do terreno, do lote. Então, para eu poder distribuir aqui, o eixo principal, eu vou usar o comando mais 1. Gão enter. Clico na linha. Escolho a opção bloco. Escrevo o bloco stack. Que a linha sim. Ele vai perguntar a distância. Geralmente, um stackamento de rodovia ou de projeto é 20 metros. Só que nesse caso, para a gente ter uma precisão melhor, eu vou colocar cada 10 metros. Então, eu digito 10. E pronto. E pronto. Tá vendo? O que que eu faço? Apago esse. Copio. Aqui. É importante que a primeira estaca, ela esteja fora do terreno. E a última também. Então, nesse caso aqui, eu vou prolongar a linha até aqui. Então, vou selecionar todos. E eu vou explodir. Agora, eu vou renomear. Estaca 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como é que eu vou calcular o volume de corte de aterro? Eu vou calcular pelo menos em cada sessões. Ou seja, eu tenho que fazer um corte em cada estaca. Eu vou tirar a média da estaca anterior com a estaca posterior. E multiplicar pela distância. No caso, 10 metros. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Preciso fazer o perfil do eixo principal. Vou fazer manualmente. Não. Vou usar Lisp. Então, eu vou digitar ap. Venho aqui na pasta. E carrega Lisp. E profile. Então, ok. Beleza. Você vai digitar QP. Vai digitar o nome do layer onde estão as curvas de nível. No caso, curvas. Ele vai perguntar para selecionar o eixo principal. Que é esse aqui. Ó. No caso, ele não está funcionando. Porque o alinhamento, o destacamento tem que ser uma poliline. Aqui está como um line. Então, aproveitando aqui. Vou deixar tudo o mesmo layer. E aqui eu vou converter. Digito APF. Clico aqui. Enter. Pronto. Então, digito de novo QP. Digito no mesmo layer, curvas. Clico no alinhamento. Ele vai criar o A e o B. Ele vai perguntar se eu quero exagero no eixo Y ou não quero. Então, não enter. Então, aqui, ó. O meu ponto A. Quer dizer que eu tenho um atlívio. Tá certo? Começa na cota 774-77. Vai até a cota 782-39. Eu vou colocar aqui duas telas. Para facilitar a lista. Para ela criar na referência. Então. E para fazer isso com a rodinha do mouse. A parte do pontinho de cima é sempre a planta. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou definir que a minha cota de arrasamento. Minha escavação. Vai ser na cota 780. Tá? Então. Você pode até colorir a cor verde nível nessa cota. Então, aqui, ó. Essa cor verde nível. Cota 781. Essa daqui, ó. Então. Eu vou deixar ela em uma cor. Diferente. Para eu saber que essa é a minha curva. De nível base. Tá? O que eu vou fazer aqui, ó. Eu tô pegando aqui, ó. Eu vou definir o quê? A cota de arrasamento no perfil aqui. A cota. 780. Então, aqui, ó. A referência é 774. Vai chegar no 780. Mas 6 metros. Então, um novo set de 6. Aqui, ó. Deixa amarelo. Eu sei que aqui. Esse é o meu nível de. Escalação. Né? Ou a terra. Eu preciso definir aqui. O limite do. Do terreno. Que eu sei que é. O alinhamento tá passando um pouco. Fora. Então, eu dou o comando dist. Para destacar. Voltando aqui, pessoal. É mais fácil usar o comando circo. Então. Pego daqui. Até aqui. Certo? E movo esse circo. Para saber o port para eles. A gente pode. Pego aqui. Certo? Então, o meu muro. O limite do meu terreno tá aqui, ó. Vou dar um offset de 5 centímetros. De 50 centímetros. Que vai simular o muro. Então. Ó. Faço a mesma coisa. Aqui embaixo. Certo? Vou destacar 6. Até aqui. Pego esse círculo. Encaixo aqui. Para saber o limite do meu terreno. O comando line. Até aqui. Offset de ponto 5. Jogo aqui. Posso usar o pincel. Aqui. Então. E quer dizer o quê? Que. Essa parte aqui. Essa parte aqui, ó. Eu vou. Fazer o quê? Eu vou escavar. Tá vendo? Essa parte aqui, ó. Eu vou escavar. Vou cortar. E essa parte aqui. Eu vou aterrar. Tá vendo? Então, na verdade. O muro vem até aqui, né? Certo? Então. Então. Essa parte eu vou escavar. E essa eu vou. Aterrar. Então. Eu posso usar uma chuva. Comando H. Pinto aqui. Usa o pincel. Já criei aqui. Uma legendinha. Rosa para corte. Azul para ter. Então. Essa parte aqui eu vou ater rápido. Certo? Dou o comando H de novo. Essa parte. Eu vou. Cortar. Certo? Posso deixar assim. Só escrevo. Que esse aqui. É o eixo principal. Certo? E aqui, ó. Eu posso tirar a área. Pela chura. Seleciono a chura. Botão direito. Fortaleza. Ó. Uma área de aterro de 34,63. E uma área de corte de 32,85. Tá? Só que o eixo principal. Eu não vou usar. No cálculo. Tá? Então. Eu sempre movo. Um pouquinho. Assim. Né? Certo? E agora eu vou fazer a mesma coisa. Para a estaca zero. Para eu fazer a estaca zero. Eu tenho que criar o quê? Perfis. Transversais. Que a gente também chama de seções. Transversais. Seções. Que vão. Abarcar todo. No terreno. Todo o limite. Do lote. Então. Vou fazer uma linha aqui, ó. Sempre se sobreviver. Pondo até aqui, mais ou menos. E até aqui. Acho que aqui é suficiente. Você sempre tem que. Passar para fora do limite. Sempre maior que o limite do terreno. Então. Vou copiar essas linhas. Para baixo. Certo? Até a estaca seis. E também na estaca zero. Certo? Posso apagar essa linha aqui. Ó. Então o que eu vou fazer? Vou pegar esse A aqui, ó. E vou escrever o seguinte, ó. S1, certo? Que é a seção 1. E copio. Para as outras. Então. Então. Seção zero. Sessão 2. Sessão 2. Sessão 3. Sessão 4. Sessão 5. Sessão 6. Então na verdade eu vou ter 7 sessões. Certo? Tudo bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou repetir. A list. Para essas 7 sessões. Então vamos lá. Comando QP. Verifica se está com um poliline. Está com um line. Seleciona tudo. Comando PE. Múltiplo. Converte. Beleza. Vamos lá então. Dá o comando QP. Curvas. E vai repetir o procedimento para todos. Eu vou passar o vídeo. E quando eu voltar. Para ele não ficar muito demorado. Eu vou fazer as 7 sessões. Então. Voltando aqui. Pessoal. Eu já fiz 4 sessões. Falta só as 5 e as 6. Então. QP. Curvas. Clica aqui nesse 5. Dá um enter. Pronto. Clica aqui. Movimenta para cima. Copia aqui a sessão 5. Certo? Clica duas vezes aqui. E um para o último. Então. Mesmo esquema. Curvas. Seleciona a sessão 6. Dá um enter. Está aqui. Certo? Então aqui eu tenho todas as minhas sessões. O que eu preciso fazer agora? Preciso determinar a cota de arrasamento. Que é a cota de 780. Seleciona a sessão 0. Seleciona a sessão 0. Referência de 780. Para 780 falta 9. Então vou dar um offset de 9 metros. Certo? Certo? Pinto de amarelo. Aqui embaixo. A mesma coisa. 9 metros. Certo? Tem a minha cota de 780. Certo? Aqui. 773 na sessão 2. Para 780. 7 metros. Upset. De 7. Deixo amarelo. Referência na sessão 3. 6 metros de diferença. Seleciona a sessão 4. 3 metros. Deixo amarelo. 780. Já está aqui. Tá? Então deixa amarelo. Então aqui ó. Na cota 780. Na sessão 5. Já está com a 5. Eu só vou aterrar. Tá vendo? E aqui. 1 metro. Usando. Pincel. Tá? Para facilitar. Você pode apagar. Essas linhas. No termino de arcos. Para não atrapalhar o carro. O que importa é a referência. Que é 780. E ele é do terreno. Tá? Para tudo. Posso deixar esse aqui também. Só apagar o texto. Certo? E aqui em cima também. Deixar a referência aí. Deixar a referência aí, B. Botando aqui na planta. Só para ficar mais bonito. A gente pode usar o pincel aqui. Para saber, né? O que é o terreno é laranja. Certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou delimitar. A distância do começo da sessão. Até o limite do muro. Certo? Então aqui, ó. Na sessão. Vamos copiar o A e o B aqui, ó. Só para... Para a gente saber onde a gente começa e determina. Tá? Então. Na sessão 0. Eu não vou ter limite do lote. Por quê? Porque a sessão 0 não está cortando o lote. Então. Não tem assim. Na sessão 1. Ó. Comando Círculo. Pego daqui até a intersecção B. Então o meu B está aqui. Puxo. Alinha até. Aqui. Dão 7 de ponto 5. Para fazer o muro. Certo? Pego o círculo aqui no A. Até a intersecção. Pego o centro. E morro até aqui, ó. Puxo uma linha daqui. Até aqui. O 7 de ponto 5. E pinto. Certo? Aqui. Empato esse círculo. Tá? Então. Eu vou fazer isso. O resto. Tá? Mesma coisa. Sessão 2. Pego aqui o A. O círculo. Certo? 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 B. Se você fizer o círculo e não aparecer a intersecção, quer dizer que a sua linha está com elevação. Seleciona todas. Elevação 0, tá? Pega lá. Então eu vou pausar aqui, pessoal. Para terminar. Quando eu fizer todos os muros, eu volto, tá? Voltando aqui, pessoal. Eu já fiz a estaca 3. Vou fazer a 4, a 5, a 6. Então eu vou estaca 4. Pega o círculo do começo da sessão. Até a intersecção. Pega esse círculo. No centro. Ponto A. Então, o meu muro começa aqui, ó. Opset de 0.5. Vou fazer a espessura. Apaga. Então o meu muro vem até aqui, ó. E aqui a mesma coisa. Vou fazer um ponto B. Um círculo daqui. Tem a intersecção. Encaixa ele aqui. Faz uma linha daqui até aqui. Opset de 0.5. Opset de 0.5. Corta aqui. Pinta. Então, beleza. Vamos fazer o 5. Ok. Do ponto A até aqui. Pega aqui. Vou fazer o 7.5. Fazer a mesma coisa pro outro lado. Pressiona o círculo. Molde ele aqui. Ó. Vai ter um murinho desprezível aqui. Paga. Corta aqui. Pinta. Certo. E a seção 6. Não vai ter, né. Por quê? Porque ela não tá pegando. Terreno. O limite. Tá. Então o que eu preciso fazer agora? Eu preciso pintar. A 0.5. E a seção de aterro. E pintar. A seção de corte. Tá. Então vamos lá. Seção 1. Eu vou aterrar tudo. Então eu comando H. Tá vendo? Puso o pincel aqui, ó. Azul. Eu vou aterrar. Seção 2. Essa parte eu vou aterrar. Então. H. Pega aqui. Pincel. Tem que ser. A churra sólida. Por quê? Porque ela. Tenha certeza que vai dar a área pra você. Tá. Então. Aqui também. H. É importante você fechar. Pra você ter uma área fechada. Tá. Que o pique-ponte funciona. Na seção 4. Eu só botei isso de aterro. Então. Quinta. Na seção 5. Eu também. Só botei. Na seção 5. Só botei corte. Eu botei um aterrinho de nada aqui. Tô aqui na verdade aqui. Encontro. Então. Eu não botei aterro na parte da. Seção 5. Só corte. Então agora eu vou fazer a churra de corte. Agora. Às vezes é ruim de pegar a churra. E aqui. Aqui só tem a terra Aqui eu vou cortar Aqui eu vou cortar também Pessoal, a gente está fazendo esse procedimento manual Vamos tocar de normal Por quê? Porque pelo Civil Esse procedimento é muito mais rápido É pela função grading Então tudo bem Já pintei as áreas de corte AT O que eu posso fazer agora É colocar os nomes As áreas Para ficar mais fácil Então vou copiar aqui Então por exemplo, na seção 1 Só tenho A área de AT Então vou selecionar Chura Autidades Vem aqui, a área 280.35 Então Escrevo aqui assim A área de AT Deixe-me ver o número Deixe-me ver o número Que eu já enganei aqui 280.35 Nem vou colocar mais quadrados Que eu já se quer Vamos fazer para as áreas de aterro Posso digitar um N Para colocar duas casas Depois da vírgula Vem aqui Propriedades 144 149 94 144 94 Pego essa Vamos arredondar para 60 Pego essa daqui 11.70 Mas tá Na seção 5 Eu não tenho Até aí Vamos trocar Agora eu vou fazer os cortes Tá Na seção 1 Eu não tenho corte Na seção Na seção 2 Eu tenho corte Vamos ver aqui 59.72 Então A área de corte 59.72 Certo Aqui eu esqueci De colocar o valor Aqui a área de Ateiro Aqui também Para a área de aterro Então Vamos pegar esse aqui Aqui Na seção 3 Eu não vou ter corte Aqui eu vou ter 59.13 E por último Aqui 111.55 Certo Então Eu numerei Todas as áreas Tanto de corte Como de terro Tudo bem E agora eu vou fazer o que Eu vou criar a tabela Tá certo A tabela Você faz no Excel É uma tabela Bem simples Como vai funcionar Você vai escrever assim Vai dar um título Então Tabela de volume Aqui você vai ter A seção Certo Então a seção 0 Aqui você vai ter A área de corte A área de corte Em metros quadrados Aqui você vai ter A área de aterro Em metros quadrados Tá certo Você vai ter a distância Que é fixa Né 110 metros Aí você vai ter o que? Você vai ter o volume De corte Em metros quadrados No volume de aterro E também Em metros quadrados Certo Pode dar uma Formatada Vamos deixar O mesmo valor Vamos escalar Certo Certo Então Vamos Aumentar aqui O zoom Vamos ver aqui A seção 0 Eu tenho a área de corte Da área de aterro Não tenho Então 0 E 0 Certo A distância É o que? 0 também Tá Vamos ver a seção 1 Seção 1 Eu não tenho a área de corte Então Seção 1 A área de corte 0 Porém Eu tenho Aterro 280,35 Então 280,35 Tá? Vamos lá Vamos para a próxima Seção 2 A área de corte 59,72 59,72 Sessão 2 A área de aterro 149,94 Sessão 3 Não tenho a área de corte Certo? Só que eu tenho a área de aterro De 60 Quadrados Sessão 4 Eu tenho uma área de corte De 79,13 E uma área de aterro De 11,70 A seção 5 Eu tenho a área de corte De 111,55 E não tenho a aterro Tá? Na seção 6 Como eu não estou cortando Eu tenho 0 A área de corte E 0 A área de aterro Maximiza Deixa tudo aqui Duas casas depois Da vir Sessão 5 Sessão 5 Certo? Distância fixa Na R10 O que vai ser o volume? O volume sempre vai ser A seção A média Da seção atual Com a seção anterior Multiplicado pela distância Colocado aqui A seção atual 0 Vezes 0 Que seria a seção menos 1 Que não existe Dividido por 2 Multiplicado pela distância Certo? O volume já terá a mesma coisa Então seria A seção atual Multiplicado pela seção anterior Que é 0 Dividido por 2 Que é a média Vezes a distância Certo? Vamos fazer a mesma coisa aqui Volume atual de corte Volume de corte vai ser A área atual Mais A área anterior Dividido por 2 Vezes a distância Certo? Aqui na verdade é mais Certo? Volume de aterro Vai ser A área atual Mais A área anterior Dividido por 2 Vezes a distância Certo? Sessão 2 Vai ser o que? Volume de corte Sessão atual Mais Sessão anterior Dividido por 2 Vezes a distância Certo? Volume de aterro Vai ser Sessão atual Mais Sessão anterior Dividido por 2 Multiplica pela distância Mesma coisa aqui Sessão 3 Área de corte atual Mais A área de corte anterior Dividido por 2 Multiplica pela distância Volume de aterro Sessão 3 A área de corte atual Mais A área de corte anterior Dividido por 2 Multiplica pela distância Nada de corte É médio Dividir por 2 Multiplica por 10 Multiplica por 2 Multiplica por 2 Multiplica por 10 Certo? Mesma coisa que a última Multiplica por dias E a seção 6, que é uma rotina, área atual mais a área anterior, dividido por 2, multiplica pela média, só que aqui é 10 também, né? Aqui, a mesma coisa, dividido por 2, multiplica por 10, certo? É pra dizer o que? Quer dizer que eu vou ter um total, um total aqui. Atenção Soma. Vou ter um corte de 2.504, né? Desculpa. Eu vou ter um bom de aterro de 5.019, certo? Então, voltando aqui, pessoal, eu vou ter que aterrar 5.000 e cortar 2.500. Se eu pegar a diferença, vai ser o quê? O maior é o menor. Então, eu vou ter que, na verdade, aterrar, né? Eu vou ter que aterrar 2.519 metros cúbicos, certo? Ou seja, eu vou ter que... Vou precisar de... Vou precisar de solo de outro lugar empréstimo, tá? Certo? Então, vou precisar de um empréstimo de 2.515 metros cúbicos. Então, é isso, pessoal. Isso aqui é o capítulo de volume de corte aterro. Poderia fazer pro talude. Só que o talude você tem que respeitar a inclinação. A inclinação depende do tipo do solo, né? Você vai ter lá 1.5 para 1. Quer dizer o quê? Que a cada 1 metro que você sobe, você anda na horizontal 1.5. Pode ser 1 para 1, 1.5 para 1, 2 para 1 e assim por diante, tá? Tem que respeitar a estabilidade dos valores para evitar desmoronamento e erosão. Mas, por exemplo, mais simples, considera como um muro gem, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.